Fala, torcedor tricolor! Estamos aqui no CT da Barra Funda para acompanhar o último treino do São Paulo antes da partida decisiva contra o Ituano pela Copa do Brasil Então vem comigo que eu vou mostrar como foi tudo por aqui Começar então com uma entrevista exclusiva com o nosso meio campista Rodrigo Nestor Ele falou como tem sido esse começo de trabalho com o novo professor Dorival Júnior Bom, acho que foi um bom início com o Dorival Era importante começar com vitória Sabemos que ainda temos muito a evoluir Foi um jogo onde fizemos três gols, mas sofremos bastante Mas estou aprendendo com ele Procurando entender o mais rápido possível as ideias de jogo dele Para que possamos fazer um melhor desempenho o mais rápido possível Vamos falar do treino então? O dia começou com o aquecimento comandado pela preparação física Primeiro na parte interna da academia e depois no gramado Logo em seguida foi conduzido um trabalho de variações táticas E para encerrar o dia os atletas praticaram bolas paradas E como eu disse no começo do vídeo Amanhã nós temos confronto contra o Ituano Jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil Essa é a partida de volta, fora de casa E o Rodrigo Nestor falou um pouquinho com a gente Sobre a importância desse jogo É importantíssimo, né? É um título que o clube não tem Então a gente vai com tudo aí para ir passando as fases Chegar na final e se Deus quiser ser campeão Nesse campeonato e marcar história no clube E a grande novidade do dia foi o meio campista Juliano Galopo O jogador passou por uma cirurgia no joelho esquerdo Realizada na Argentina Onde ele também começou o seu tratamento Agora ele dá sequência à recuperação no Refis Plus Outra boa notícia foi do lateral direito Moreira Ele que passou por uma cirurgia No ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo E a partir de hoje inicia a fase de transição É isso para o vídeo de hoje Para você não perder nenhum direto do CT Ou qualquer outro conteúdo que a gente está fazendo por aqui Baixe agora a SPFC Play É de graça, você se cadastra gratuitamente E fica por dentro do que acontece no dia a dia do São Paulo Beleza? Até a próxima! É bola rápida!